Para o Galícia, o jogo valia a liderança do Baianão. Para o Bahia, garantia do primeiro lugar com uma rodada de antecedência. Mas foi o jogo de um time só. Goleada tricolor. Jogo marcado por atraso e reclamação dos jogadores do Galícia. Vaquinha para alugar ônibus. Muita polêmica e desabafos. A nossa equipe registrou tudo. A reportagem é de Sérgio Pinheiro, o Biratão Passos e Fabrício Silva. Dois jogos na mesma noite. Duas cidades, duas competições diferentes. O Bahia deu conta do desafio. O Galícia tinha um jogo apenas, mas quase não entrou em campo. Vergonha para a diretoria. Acho que merecemos coisa melhor também, porque estamos em terceiro, classificado. Na hora marcada para entrar em campo, só o Bahia apareceu. E no nacional sendo executado. E nada do adversário. Tudo pronto para a bola rolar. Mas cadê o Galícia? Quando o time, enfim, botou os pés no gramado, o atraso já era de 15 minutos. E eles só chegaram graças a esse micro-ônibus aí. Tinha tido jogo, não? Se não fosse esse ônibus? Com certeza não. A gente lutou para chegar até aqui. Até quase na hora do jogo, faltando meia hora, não tinha ônibus. A questão é que os jogadores do Galícia não tinham sequer um ônibus para saírem de Lauro de Freitas, onde estavam concentrados, e virem aqui para a Fonte Nova. Eles tiveram que alugar um micro-ônibus. Pagaram 150 reais do próprio bolso. Todos esses problemas, aliados aí ao trânsito pesado do horário. Mas a distância resultaram no atraso. A gente viu que não ia ter locomoção, a gente fomos até o terminal rodoviário ali, de frente onde nós ficamos, em Lauro de Freitas, ali no condomínio. Pagamos a vinda, peguemos um trânsito já em cima da hora, mas chegamos a tempo. Então tudo isso influencia aí nessa derrota. Derrota por goleada. O Galícia tinha tomado apenas um gol no campeonato inteiro. Ontem, sofreu quatro. O primeiro saiu logo aos 17 minutos. Cruzamento de Rainer. E Rômulo pegou Bonito, de primeira. Bahia 1 a 0. Gol! Do Bahia! Cheio de desfalques, o tricolor começou a partida com sete jogadores revelados na divisão de base. E foi o caçula do time que deu passe para o segundo gol. Cristiano, 17 anos, tocou para Gustavo. Ele é zagueiro, mas mostrou presença diária de centroavante. Gol! Do Bahia! No segundo tempo, o caldeirão ficou ainda mais quente para o Galícia. Rômulo deu um excelente passe. Bola por baixo das pernas de Léo Alves para Edgar Júnior. 3 a 0. Gol! Edi Gajúlio! A camisa 9 de Hernani, que está lesionado e vai ficar um bom tempo longe dos gramados, foi vestida por Jacob. É, mas faltou a ele frieza de brocador na hora de definir. O garotinho da arquibancada preferiu nem olhar. Rainer, sim, deixou a torcida bem acordada. Manteve a calma e marcou o quarto do Bahia. Gol! Gol do Bahia! Resultado importante, principalmente, porque nos garante a classificação em primeiro lugar. Esse era o nosso objetivo. Missão cumprida no Bahia não, mas ainda faltava fazer o mesmo na Copa do Nordeste. Doriva saiu rapidinho da coletiva para assistir a partida do Sub-20 contra o Juazenense. O tricolor se desdobrou para dar conta de dois jogos no mesmo dia, em duas cidades diferentes. Lá em Petrolina, assim como em Salvador, deu tudo certo para o Bahia. A noite do Galícia é que foi de pesadelo para esquecer. Neste caso, os jogadores tinham muito o que desabafar, botar para fora toda a revolta deles. É difícil trabalhar desse jeito, nenhum jogador merece. Eu acho que é complicado, mas Deus vai arrumar isso tudo aí para a gente lá na frente. A gente pagar ônibus para vir para cá, entendeu? A gente tem uma falta de respeito. O presidente esteve lá hoje, conversou com a gente e chega às 5 horas da tarde, atende a ligação de ninguém, isso não existe. O ônibus que veio para a Fonte Nova foi o mesmo que levou o time embora, depois da partida. Classificados à próxima fase do Bahia não mesmo com a derrota, mas sem motivo algum para sorrir. Para vocês verem a situação aí, se acha que o time desse tem capacidade de ganhar, não tem não, pô. Só para você ver a dificuldade, como é que é aí. Alugamos esse carro aqui por R$ 150,00. A produção do Globo Esporte falou com o Dario Rego, presidente do Galicia. Ele disse que o ônibus que levaria a delegação quebrou quando ia para a concentração pegar os atletas e que ele pagou no vestiário o micro-ônibus que foi usado para levar os jogadores para a Fonte Nova. Com relação à alimentação, Dario disse que são servidas 5 refeições por dia para todos os jogadores. O presidente, neste momento, está dando uma entrevista a uma equipe nossa que será mostrada logo mais no BATV. O presidente da Federação Baiana de Futebol, Ednaldo Rodrigues, disse que o atraso vai ser analisado pelo Tribunal de Justiça Desportiva e a questão do ônibus é um problema interno do clube.